Vamos pro próximo. O Asp English. De novo, o mando do golpe. Os 220 mil eram de herança. Eu sou professor de inglês na página... Caralho, o cara perdeu a herança. Ela dizia que estava 4 anos esperando em Cristo. Na página dela ela dizia que estava 4 anos esperando em Cristo. Eu escolhi esperar, velho. Você me segue no Twitter? Eu compartilhei um vídeo de uma moça que ela começa a fazer uma oração pro marido que ela ainda não conheceu. Que ele está lá no Rio Grande do Sul trabalhando e ajudando as pessoas e tal. Aí eu compartilhei, eu escrevi assim. Eu falei, cara, eu estou há 3 dias falando que os homens do Brasil têm que se inspirar nos homens do Sul. E eu pesei tanto nisso que a moça já quer reservar o dela. Não, e ela faz tipo uma oração pro homem que não é... Ela nem sabe quem é. Pro meu futuro marido. Ela fala desse jeito, pro meu futuro marido, que meu futuro marido... Estava no Sul, ela não... Do da Bahia ou do quê? Não, ela escolheu o que está trampando no Sul. É isso que ela quer, o que está no resgate agora, tá ligado? Ai, caralho. Falei, caraca. Ela postava vídeo lendo a Bíblia. Ela postava vídeo lendo a Bíblia. Todos os dias. Todos os dias. Ela dá mentoria para cristãs casadas. Ela dá mentoria para cristãs casadas. Ah, mano, tem cara que num transe... Tem cara que num transe está dando mentoria de virilidade. Entendeu? E o cara nem presa, mano. Falei com ele hoje, esses dias. Falei com ele hoje, o Paulo Cogos. O cara nem em transe está dando aula de virilidade. Eu falei para o Paulo Cogos para ele sair fora desse negócio aí. Eu já avisei ele. Vai dar ruim isso aí, cara. Essa campanha está aí. Vai se candidatar para ser vereador do que, mano... Vai se enfiar nesses bagulhos aí. É verdade, mano. Tem um monte de gente que dá conselho de casamento e não é casado. É. É divorciado. Tem um monte. Uma parte de gente que quer que eu dê mentoria. Que eu dê curso. Aí eu falo assim, mano... Eu vou falar uma parada para vocês. Eu falo muito isso no meu canal. Eu falo assim, ó... O que eu faço é dividir minhas experiências de vida. Divido minhas experiências de vida como pai. Divido minhas experiências de vida como filho. Divido minhas experiências de vida como marido. Como homem casado. Quando eu estou com a Cleide ali, que a gente divide. Como família. Porque assim, irmão... Cada família é de um jeito, mano. Pega a parada que eu falei aqui. Pega a parada que outro falou totalmente diferente. Divide as experiências. Informa a tua. Só não vai fazer que não cara. Eu não posso cagar regra porque eu sou um cara que divido as coisas que eu fiz de errado. Que nem o Alexandre não falou. Cara, eu preciso falar que eu fui otário. Otário. Eu preciso falar que eu fui otário. Eu preciso falar que um dia na minha vida eu já fui talarico. Eu preciso falar que eu... Eu preciso falar. Porque eu quero que o moleque que me ouça, ele não tenha orgulho. Ele olha e diga assim... Porra, mano. Ali o Negão tá falando que ele fez uma parada que pra mim até dá hora agora. Mas ele tá falando que foi mó merda. Sim. E foi mó merda. A mãe do Kaique era mãe solteira? Hã? Era mãe solteira. Tem esse detalhe também, né? Era. Ela era a mãe do Kaique. Era. É, pessoal. Eu lembro disso daí. É, então. Então, tipo assim... O Negão errou em certas coisas. E o moleque tem que saber onde eu errei. Eu não posso ser o cara perfeito. Eu não posso ser o cara que muitos... Aparece assim, né? Estufa o peito. Olha. Pessoas. Um homem tem que agir assim, assim, assado. Porque um homem tem que ser viril. Como os homens antigos de Esparta. Então... Porra, mano. Tá ligado? Acorda, cidadão. Acorda, caralho. Tá ligado? Não é assim não, filho. A vida... Ó, eu tomei porrada e eu falo pra vocês as porradas que eu tomei. Eu dei porrada e falo pra vocês as porradas que eu dei.